É uma experiência boa também, podemos aprender sobre a preservação do meio ambiente, a natureza, essa cultura aqui, né? Fizemos trilhas, etc. Vamos fazer apresentações também, então é uma experiência muito boa. Melhora muito, demais, que a gente vai diminuir o fogo, né? Vai preservar mais natureza, como nós já temos de preservar, já vem muitos anos já, poucos anos, mas já tem muita preservação boa. E é isso que nós estamos tentando mudar o clima do tempo e do meio ambiente. Nós estamos aqui hoje finalizando o projeto da Semana do Meio Ambiente, com o intercâmbio do Colégio Militar e a Web Bento Nascimento. Para nós foi um momento muito prazeroso, de muito conhecimento. Então a gente está aqui nesse momento ímpar, né? Junto com a Escola Militar, fazendo esse intercâmbio entre escolas, entre a Escola Militar e a Web Bento Nascimento Mendes, do povoado Monte Cristo. Eu queria só agradecer a Secretaria de Educação, né? Na pessoa do Secretário de Educação, Hilton César. E agradecer a todos os alunos que fizeram esse momento grandioso, que fizeram essa movimentação em todo o nosso espaço, em toda a nossa preservação do Monte Cristo, que é uma área bem preservada, cheia de muitos recursos naturais, né? Então eu quero só agradecer. Muito obrigada. Estamos com muita alegria finalizando a terceira Semana Municipal de Meio Ambiente, aqui na Comunidade Monte Cristo. É uma ação integrada com a escola local, Bento Nascimento Mendes, com o presidente da associação, os moradores, o empresário BB Mendes, as Secretarias Unidas e o Colégio Militar Dor de Julho. A Secretaria de Meio Ambiente agradece a todos os envolvidos, né? Fica muito feliz e em nome do prefeito municipal também agradecemos a confiança e a colaboração dos outros órgãos e do prefeito exercício Maurício. A trilha teve o principal objetivo para que os alunos conheçam a fauna e a flora local, né? E conheçam também o sistema produtivo, porque eles plantam milho, plantam arroz, plantam feijão e ainda criam peixes, né? Para eles verem que dá para produzir e preservar o meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto